Dona nobis pace, 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 Marcos Aurélio dos Santos, secretário de governo, representando nesta ocasião o prefeito de São José dos Campos, excelentíssimo Carlinhos Almeida. José Zoriz Nunes, secretário de defesa do cidadão, também convidamos para que faça parte da mesa. Professor Doutor Batista Gaggione Filho, amigo do homenageado. Padre José Cândido Pereira, paroco da matriz de São José. Diácono José Silva, irmão do arcebispo Dom Asir. Madre Tereza Isabel, do Instituto Madre Superiora do Instituto Pequenas Missionárias Maria Imaculada. Registramos a presença do secretário de promoção da cidadania de São José dos Campos, Dima Soares, do presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, Felipe Cury, José Maria de Faria, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Giba Ribeiro, presidente do Partido dos Trabalhadores de São José dos Campos, Antônio José Mendes Faria, representando o deputado Alexandre da Farmácia, Maria Aparecida Matos, representando o deputado estadual Padre Afonso Lobato, ao radialista Lano Brito, Antônia Augusta Silva, irmã de Dom Alcir, Reinaldo Fernandes Leite, coordenador-geral da Casa de Assis, irmã Silvia Helena, administradora da Casa Santa Inês, José Tarcís Oliveira Rosa, conselheiro da UAB de São Paulo. Com a palavra, presidente da Câmara, vereadora Amélia Naomi. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declaramos aberta a presente solenidade, convidamos a sua excelência, reverendíssimo o senhor Dom Moacir Silva, acebispo nomeado de Ribeirão Preto e administrador diocesano de São José dos Campos, para tomar posse à mesa. Convidamos os vereadores que acompanhem até essa mesa. A todos e a todos. Aplausos 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 Convidamos todos os presentes para a execução do hino nacional. Aplausos 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 Amém. 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 Boa noite a todos e a todas. É com muita honra que presido essa sessão solene, pois todos os 21 vereadores dessa casa foram autores da proposta de concessão da medalha João Paulo II, a Dom Moacir. Essa medalha criada pela Câmara em abril de 2005 foi criada para homenagear homens de paz e essa casa entende que Dom Moacir é um homem de paz. E assim como ele foi o primeiro joseense a ser consagrado bispo, um orgulho para a nossa cidade, ele também será o primeiro a receber essa medalha. Gostaria de convidar para fazer aqui parte o vereador Walter Hayashi e Valdir Alvarenga. Ela simboliza o respeito que essa casa tem por sua ação pastoral, que superou os muros da igreja para atuar no meio do povo. Um homem de Deus no meio dos homens. O trabalho que o senhor comandou à frente da igreja católica tem sido importantes ferramentas de combate à fome e à desnutrição infantil como a pastoral da criança, de recuperação dos presos na pastoral carcerária, de combate ao alcoolismo na pastoral da sobriedade, Na defesa do emprego da GM, que ano que foi, Zé Luiz? 2008, Zé Luiz era vereador nessa casa, se mobilizou bastante, a igreja teve um papel importante, Dom Moacir também foi operário da GM. Nós estamos novamente nessa mesma situação. Hoje, a Câmara, os 21 vereadores convocaram uma audiência para sexta-feira, às 18 horas, para de novo a gente discutir a importância desses investimentos, dos empregos para essa cidade. Então, aproveito novamente no mesmo momento, mas estamos aqui discutindo o desenvolvimento da cidade. São muitas as frentes que a igreja assumiu para acolher essas populações marginalizadas. E por seu trabalho pastoral, lhe somos gratos. Agora, esse peregrino parte para uma nova missão, para comandar a diocese de Ribeirão Preto como arcebispo. Sabemos que será um recomeço da sua vida pastoral. Desejamos felicidades. Muito obrigada. Convidamos para pronunciar o reverendíssimo padre José Cândido Pereira, paroco da matriz de São José dos Campos. Que bom estarmos neste parlamento e nesta tribuna. Saúdo a todos e a todas. Saúdo a todos e a todas. Couve-me esta honra, nesta noite, de dirigir-me a Dom Moacir Silva. E ao rabiscar algumas linhas, Vieram a minha consciência e mente, de 1975, quando então iniciávamos a caminhada rumo ao presbiterato, naquela comunidade até então pequenina de Imaculada Conceição Eugênio de Mello. E numa tarde de sábado, aquele jovem aproximar-se e no diálogo pedir que nós verificássemos a viabilidade de entrar no seminário. Assim, procedemos e caminhamos para aquela noite tão extraordinária que a comunidade de Eugênio de Mello despedia do jovem Moacir para que nós o levássemos para o seminário. E quis o destino que fosse também outro xará, José Cândido, que no reino dos céus sente alegria desta noite. Naquele dia 6 de fevereiro de 1976, Ali no bairrinho, nós o retirávamos do convívio de sua família, partia para o seminário. As lágrimas que rolavam à face de sua mãe, de seu pai e de sua avó. Haveria de ser contemplada porque fertilizaria um grande campo no dia 6 de dezembro de 1986. Ali, no CEASA, nós assistíamos à sua ordenação presbiteral. E o seu caminhar como presbítero fez chegar à igreja que o conduziu ao episcopado. Num trabalho sereno, tranquilo, de diálogo com todos os presbíteros, Nas mais invariadas circunstâncias dolorosas que tivemos. E assim, não podemos afirmar que fora surpresa a sua elevação ao acervispado da arquidiocese de Ribeirão Preto, Pois, sincero e honestamente, já esperávamos. Mas, permitam-me que nesta noite nós podemos dizer aquilo que o poeta Paulo Setúba disse na sua formatura, Pedindo licença para que se ausentasse daquele espetáculo belo que estava naquela noite de sua formatura, E fosse a uma casa simples, e diante de um oratório encontrasse uma senhora idosa, De joelhos diante do oratório, com seu terço já gasto, a rezar pelo seu filho advogado. Permitam-me que possa fazer aqui uma pequena metáfora e dizer a Dom Moacir, Que se naquele dia Paulo Setúba dizia, Nós afirmamos a vossa reverendíssima, Aquilo que Deus Pai dissera a Abraão, Sai da tua terra e vai para onde que eu te mostrarei. Ou então, tantos outros textos na Escritura, Que afirma o sair, o desapegar. Mas, nós gostaríamos de dizer, Sai de tua cidade, Vá para Ribeirão Preto, Não terás apenas uma idosa a rezar, Não terás a sua mãe, a sua avó, Nem o seu pai, nem os seus entes queridos, Mas terás sim uma igreja que fizestes crescer, Que espalhastes pela sua mão, Mãos episcopais, as graças, A rezar para que possas desempenhar a missão que a igreja lhes confia. Tem de certeza que nos momentos mais difíceis, Haverá sempre uma idosa, E se não dizer, Uma velha, A desfiar o seu rosário, Para que possas ser compreendido, E venha exercer o seu ministério. Vá em paz, Nós aqui estaremos, Torcendo pelo êxito, Que haverás de ter, Pois é o êxito da igreja, Que a Virgem Maria, E São José, Padroeiro de nossa diocese, E de nossa paróquia, Vos abençoe, E vos acompanhe. Tenho de novo. Aproveitamos para registrar a presença, De Marcelo Eliano Leite, Primeiro Tenente, Representando o Coronel da PM, Ricardo Siqueira Brandão, Comandante do 1º Batalhão de Policiamento do Interior. Anunciamos a presença também, De irmã Alice, Da Comunidade Magnífica. Nesse instante, Seremos agraciados, Com a apresentação, Do coral Grupo Encanto da Paróquia, Espírito Santo. Regido pelos professores, Guilherme e Dona Rosa, Na execução da música, És meu tudo. Quero te agradecer, Meu Senhor e meu Deus, Pelo sol, Pela lua, As estrelas, E o céu infinito, Pela chuva que cai, Fecundando as sementes da terra, Que será o nosso alimento, Força pra viver. Te agradeço, Te agradeço, Meu Deus, Por nos dar o Teu Filho, Jesus, Por nos dar Tua paz, Teu carinho e Teu amor sem fim. Te agradeço, Te agradeço por todo o cuidado, Que tens por mim, Por meus pais, Meus irmãos e amigos, Te louvo, Senhor. És meu tudo, Senhor, Te agradeço de verdade, Pois Tua graça, Meu Deus, Afinal, Vive em nós, És meu tudo, Senhor, Te agradeço de verdade, Pois Tua graça, Meu Deus, Afinal, Vive em nós, E Tua graça, E Tua graça, E Tua graça, Meu Deus, Afinal, Vive em nós, E Tua graça, E Tua graça, E Tua graça, E Tua graça, Meu Deus, Afinal, Vive em nós, Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor Diacno José Silva, irmão do homenageado. Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa de Lei, Vereadora Amélia Naume, Aproveito em nome da Vossa Excelência para saudar os demais vereadores desta Casa, Digníssimo Secretário de Governo, Marco Aurélio, Aproveito em seu nome e cumprimentar as demais autoridades presentes nesta Casa. Excelentíssimo Dom Moacir, nomeado Arcebispo da Arquidiocese Metropolitana de Ribeirão Preto, Reverendíssimos Padres, Queridos Irmãos do Diaconato aqui presente, Queridas Religiosas, Religiosos, Nesta noite, Querido Povo de Deus, Boa noite. Querido Dom Moacir, Nesta noite, recebi a missão de representar a nossa família nesta merecida homenagem em que o Poder Legislativo de nossa cidade presta ao Senhor. Diante dos trabalhos vividos e prestados pelo Senhor, não só como bispo, mas como padre e como cidadão joseense. Afinal, antes de ingressar no seminário, o Senhor foi um trabalhador, um metalúrgico, contribuindo para o crescimento da nossa cidade. Dom Moacir, o Senhor sabe o quanto o Senhor representa para a nossa família, não como religioso, mas como pessoa. Como o filho mais velho do Senhor Brasilino e da Dona Maria Augusta, o Senhor sempre foi uma referência para todos nós. Enquanto o irmão mais velho, desde muito pequeno, o Senhor já ajudava o nosso pai e, por que não dizer, que também ajudava a nossa mãe nos afazeres da casa. e isso nos obrigava a fazer também. Lembro muito bem quando nós tínhamos que limpar o arroz no pilão e a gente contava lá a quantidade de socada de pilão, eu e outro meu irmão, outro nosso irmão, que ainda era um pouquinho mais preguiçoso que o Senhor. quando a gente ia ralar mandioca para fazer farinha, usava a mesma medida, sempre mais para o Senhor, menos para nós. Quando a gente tinha que sair correndo para buscar as vacas lá no morro, sempre sobrava para o Senhor, nós íamos depois, as vacas já estavam voltando. D. Moacir, desde muito cedo, o Senhor acompanhava uma pessoa muito importante na nossa vida, que foi o Senhor Benedito Leopoldo, como era conhecido na nossa região, no nosso bairro. O Senhor acompanhava nas rezas dos terços, o Senhor acompanhava em tudo aquilo que o vô fazia, e uma das coisas que o vô lhe ensinou foi a vivência no movimento vicentino, quando o levava para a conferência de Nossa Senhora da Ajuda, lá na capela de Nossa Senhora da Ajuda, no Bom Retiro. Enfim, o Senhor sempre foi alguém muito presente na vida da família e da comunidade. Eu me recordo com carinho o respeito com que as pessoas tinham para com o Senhor. Quando ainda menino, aqueles senhorzinhos lá da conferência lhe chamavam de Senhor. Eu me lembro muito bem que um dizia assim, Masir, o Senhor pode ensinar essas coisas para nós, não é? Nessa época, o Senhor tinha mais ou menos nove anos e era chamado de Senhor. Em nossa família, sempre que tínhamos que tomar uma decisão importante, a sua opinião sempre teve um peso maior. Me lembro muito bem quando o pai estava doente e a gente queria levá-lo ao médico, ele não queria achando que era bobagem. Somente com a sua palavra, aí sim, ele foi ao médico. Dalmoacir, resumindo tudo isso, quero lembrar de uma frase que o Senhor ouviu mais ou menos há dez anos atrás de uma pessoa muito querida pelo Senhor, que o Senhor esteve sempre presente em nossas vidas, nos momentos alegres e nos momentos difíceis. Mas sempre compartilhando e nos ajudando. Hoje, queremos dizer ao Senhor que nessa nova etapa da sua vida e que estamos juntos, a distância de mais ou menos quatrocentos quilômetros não vão impedir de estarmos juntos. que o Senhor seja muito feliz e deixe que os desígnios de Deus possam acontecer em sua vida como sempre fez. É o que desejamos. É o que deseja a Beni, o Carlos, o Cido, a Rose, a Tônia, eu e seus sobrinhos. E carinhosamente as suas sobrinhas netas, Maria Clara e Amanda. Aproveito esse momento também para falar de uma outra família da família diaconal da nossa diocese na qual o Senhor sempre teve um grande carinho em nome do diácono Caio, coordenador de todos nós e de todos os demais diáconos aqui presentes principalmente esses últimos cinquenta e cinco que o Senhor ordenou queremos dizer Deus lhe pague pelo dom da sua vida pela sua existência no meio de nós. Nessa sua nova empreitada pode contar com as nossas orações e com o nosso apoio. Deus lhe pague. gostaríamos agora de ler um ofício recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos do Gabinete do Prefeito Ofício 145-13-GP São José dos Campos 4 de junho de 2013 Excelentíssima Senhora Amélia Naomi Vereadora PT São José dos Campos São Paulo Cumprimentando-o cordialmente vimos informar que compromissos anteriormente assumidos impede nossa participação para a sessão solene que homenageia com a Medalha da Paz João Paulo II o arcebismo Dom Mácer Silva No entanto nos representará o senhor Marcos Aurélio secretário de governo de São José dos Campos Agradecemos o honroso convite desejando sucesso ao evento Atenciosamente Carlinhos Almeida Prefeito Convidamos para pronunciar o vereador Tchaca e nós combinamos aqui que será um vereador por partido Vereador Tchaca com a palavra Boa noite a todos e a todas a presidenta Boa noite ao Dom Mácer quem eu ouso chamar de meu amigo e é gostoso a gente conversar com amigos com tantos amigos aqui presentes mas Dom Mácer o que eu vejo aqui é um ato simbólico não só para ti mas para a Igreja Católica temos aqui presente a congregação da pequena missionária a Madre Superior Tereza Isabel também aqui presente as Salesianas a Irmã Lúcia aqui presente que eu respeito muito o trabalho dela também temos aqui presente o pessoal que trabalha com o morador de rua Casa de Assis então a Igreja Católica tem uma atividade uma ação histórica na nossa cidade São José dos Campos na área de educação de assistência saúde e aonde ninguém tem coragem de trabalhar como moradores de rua então esse momento é um momento importante da Igreja Católica onde tantas pessoas aqui se dedicam a São José dos Campos lembrando também que eu fui seminarista junto com o Dom Mácer desde aquela época a gente já antevia que ele teria um futuro importante dentro da Igreja Católica já não precisa ser profeta naquela época a gente já percebia isso eu fui seminarista aqui tem o João Gilberto o Giba que é presidente do PT ex-seminarista também e acabou sendo lida aqui uma carta do nosso prefeito Carlinhos Almeida que também foi seminarista na época então olha só a importância da Igreja Católica na nossa formação quão importante foi esse contato e temos aqui o Marco Aurélio também secretário de governo está escondidinho meio abaixadinho mas também ex-seminarista daquela época então a Igreja Católica na nossa vida na vida de São José dos Campos tem e teve uma importância fundamental na nossa formação e para a cidade e é uma satisfação vir aqui falar de Dom Mácer rapidamente porque é uma pessoa que você olha essa humildade dele e nós estamos vivendo um momento importante na Igreja Católica com o nosso Papa uma pessoa que se mostrou humilde e acessível à população como é o Dom Mácer então para nós São José dos Campos nós estamos emprestando ele e é uma alegria uma satisfação ver um filho de São José indo para outras regiões cumprindo uma missão importante que é ser arcebispo então em nome da região norte onde eu atuo com mais intensidade nas comunidades lá São José Operário Santana Nossa Senhora São Benedito parabéns pela sua justa promoção e que eu sei e tenho certeza que você fará do Mocinho um belo trabalho como foi feito aqui em São José então muito obrigado por tudo que fez por nós nesses últimos anos um abraço de um amigo aproveitar para registrar que o Carlinhos Chaca tem um assessor que é um ex-padre o padre Célio que muito nos ajudou nesse ano eu vou convidar agora para fazer uso da palavra o vereador Rogério Ciborg Boa noite a paz do Senhor e o amor de Maria a todos Dom Mocê presidente Amélia é com muita satisfação que participamos na noite de hoje dessa sessão solene que presta justa homenagem a Dom Mocê Silva com a concessão da medalha da paz João Paulo II Dom Mocê deixa de Orsésio de São José dos Campos para assumir como arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto onde liderará cerca de 20 municípios e mais de 1 milhão de moradores Dom Mocê bispo de São José dos Campos deixará saudades pela sua tenacidade e fidelidade ao serviço de Deus mas certamente estará presente em nossos corações através de seus ensinamentos sua palavra fecunda pelo amor pela sua dedicação e o zelo pelo povo de Deus Dom Mocê somos muito agradecidos pelo seu bispado e sua dedicação a essa diocese e a cada paróquia a cada movimento a cada pastoral que como pastor soube orientar e levar pelo caminho da fé e do amor os mais necessitados muito obrigado e peço a Deus que o senhor seja iluminado e coberto de sabedoria na sua nova missão como pastor da igreja vá em paz e que a nossa mãe cubra o senhor com o mando sagrado convidamos para se manifestar o vereador vereador Willis boa noite a todos dom Mocê Silva a cada chamado da vida o coração deve estar pronto para a despedida e para um novo começo com ânimo e sem lamúrias aberto sempre para novos compromissos dentro de cada começar mora um encanto que nos dá forças e nos ajuda a viver em nome de todos os vereadores e do povo de São José dos Campos também da nossa igreja desejo que Deus o abençoe e gostaria de cantar um trecho de uma música para o senhor algo muito pessoal só o maior me chamastes para caminhar na vida contigo decidi para sempre seguir-te não vou voltar atrás me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma é difícil agora viver sem lembrar-me de ti te amarei Senhor te amarei Senhor eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti te amarei Senhor te amarei Senhor eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti amém parabéns parabéns convidamos o vereador juvenil silvério para fazer uso da palavra prezado doma Moisés Silva arcebispo e amigo desta nossa cidade nossa diocese Mara e Tereza Isabel Mara superiora das pequenas missionárias na pessoa da Mara superiora cumprimenta todas as autoridades religiosas José Luiz Nunes secretário de defesa cidadão em sua pessoa cumprimenta todas as autoridades civis presentes amigos e amigas senhor todos bem-vindos boa noite doma senhor primeiro eu digo que que o senhor possa também com o lema de sua donação permanecer em mim permanecer aqui conosco o coração o sentimento a alegria de poder fazer parte dessa diocese que o senhor tanto trabalhou por ela tanto fez e com certeza deixará muita gente boa para continuar cuidando essa diocese eu falo eu falo aqui em nome das milhares de crianças que o senhor impôs as mãos e ali ordenou o crisma para elas eu falo em nome das milhares de crianças da comissão diocesana de defesa da vida que o senhor sempre deu apoio a nossa diocese e que hoje com a casa e com outras instituições que cuidam de criança em nossa diocese o senhor sempre foi uma mão amiga um ombro que a gente podia chegar chorar e sempre sair dali com uma palavra de esperança com uma força então em nome dessas pessoas que não estão aqui nesse momento eu tenho a oportunidade de agradecer ao senhor eu quero fazer por eles por todos aqueles que gostariam de estar aqui também e não podem estar eu diria para o senhor vá em frente siga esse caminho mesmo que Deus abençoe muito a sua caminhada porque nós aqui vamos estar de coração muito feliz pelo seu sucesso e torcendo para que a igreja que o senhor vá conduzir agora em outra arquidiocese seja tão feliz como nós somos parabéns e que Deus abençoe o senhor convidamos para fazer uso da palavra a vereadora Juliana Fraga boa noite boa noite a todos bom são poucas palavras Dom Moacir mas são de coração de uma pessoa que que o senhor não lembra mas há tempos atrás quando o senhor foi ordenado o senhor era seminarista na paróquia em maculada conceição o bairro e o gênio de melo onde somos conterrâneos e eu lembro muito bem do senhor seminarista depois ordenado a padre lá na paróquia em maculada conceição então são boas lembranças daquela época então não podia deixar de recordar e faz com que a gente recorde mesmo todo esse tempo né e a caminhada mais recente lembrança que eu tenho do senhor que eu tenho do Dom Moacir foi ano passado quando eu procurei para falar da candidatura e o senhor falou com suas palavras de pastor e de profeta que quando vereadora eu não esquecesse de Deus e do povo bom hoje eu estou aqui quero agradecer em meu nome quero agradecer em nome da bancada do PT pelo teu serviço pelo serviço prestado a nossa igreja a nossa cidade e como vereadora quero dizer padre bispo bispo e agora arcebispo que nesses cinco meses de mandato nesses cinco meses de mandato não teve um dia que eu tenha me esquecido de Deus e do povo que o senhor também nessa caminhada eu tenho certeza até eu estava comentando aqui com o Cibode que a gente tão pequena né abençoar será que a gente pode falar Deus te abençoe porque é a sua benção que a gente pede mas quero dizer hoje que Deus abençoe bispo nessa nova jornada e que Nossa Senhora Imaculada Conceição cubra com seu manto convidamos para fazer uso da palavra o secretário José Luiz Boa noite a todos todas boa noite senhor bispo presidente Amélia todos os vereadores bom não era para eu fazer uso da palavra mas agradeço a bancada dos democratas o Mota a Renata Paiva e o Bás e os demais vereadores dessa oportunidade bom primeiro gostaria de agradecer demais a Câmara Municipal desse título às vezes algumas pessoas não não entendem a importância que tem um evento como esse acho que alguns já ouviram essa história que eu contei mas quando eu me formei em história eu escolhi um tema sobre o meu bairro que eu não encontrava o chamado a matéria primária de pesquisa em lugar nenhum até que um belo dia um professor me falou olha você tem que procurar essa matéria esse material na Câmara Municipal e de lá eu encontrei muita coisa através dos documentos que foram produzidos pelos vereadores pelas sinopses pelos requerimentos e até mesmo por muitos discursos que foram feitos na Câmara Municipal naquele período que eu estava estudando então a partir de um ato como esse nós podemos a qualquer momento reescrever a história né e mostrar para algumas pessoas daquele momento o quanto foi importante aquela passagem aquelas pessoas que formaram aquela comunidade e reconstruir uma série de sonhos então Dom Macir nessa data de hoje eu tenho certeza que lá na frente muitas pessoas que quando folhearem as sinopses agora com a TV Câmara uma série de de mídias que o legislativo tem vão entender o quanto Dom Macir Silva foi importante nesse trecho da história para a nossa cidade de São José dos Campos para a nossa diocese para o nosso povo o nosso povo de Deus que a cada dia mais cresce cresce em quantidade mas também em solidariedade então parabéns gostaria que todos dessem até uma salva de palmas para os vereadores por essa iniciativa lá na frente muitas pessoas que não conheceram Dom Macir ou seja através dessa pesquisa desse material poderão saber o quanto ele foi importante para todos nós em segundo falar do Dom Macir é uma situação bastante difícil porque o Dom Macir é uma pessoa muito especial e ao mesmo tempo muito simples e essa casa Dom Macir é um lugar que eu por exemplo passei muito medo aqui a gente passamos já muito aperto né Juvenil né Mota passamos vários apertos e eu me lembro que nós íamos nos aconselhar com o Dom Macir passamos também momentos de dúvidas né tem hora que você pega algumas matérias você não sabe o que fazer e precisa de pessoas amigas inclusive para se aconselhar e Dom Macir também sempre foi essa pessoa que nos ajudou bastante então eu tenho certeza que com todo esse trabalho que ele fez na nossa diocese né a comunidade de Ribeirão Preto arquidiocese uma grande arquidiocese vai ganhar um ótimo administrador não só da parte material física mas vai ganhar em crescimento humano porque Dom Macir é impressionante o quanto ele está à disposição das pessoas o quanto ele prima por esse contato com as pessoas então Dom Macir eu parafaseando o que todos aqui disseram gostaria demais que o senhor continuasse na nossa diocese porém o papa argentino papa francisco ele enxergou longe e nomeou o senhor para uma tarefa né eu não diria mais difícil mas uma nova tarefa em sua vida eu tenho certeza que o senhor fará isso com primazia e peço o senhor é um homem de oração porque muitas vezes às 5 horas da manhã eu presenciei ele fazendo a sua caminhada com o terço na mão que não esqueça da gente que não esqueça desse povo que tanto ama o senhor e que também vai ficar aqui desse lado rezando para que tudo aconteça da melhor maneira possível parabéns Dom Macir por esse trabalho parabéns câmara gostaria de agradecer mais uma vez esse momento que é importantíssimo e que Deus nos abençoe amém convidamos para se manifestar o secretário de governo o senhor Marco Aurélio dos Santos quero saudar vereador Amélia presidenta desta casa em nome da qual eu quero cumprimentar todos os vereadores vereadoras desta casa quero saudar também o José Silva nosso diácono em nome do qual eu saúdo todos os familiares do Dom Macir aqui presentes quero saudar o padre José Cândido em nome dele o padre Dinei que está aqui também que eu vi por aqui está lá na está ali atrás quero saudar a amada Teresa Isabel em nome dela todas as religiosas postulantes aqui presentes nessa celebração o professor Gaggione que está aqui que compõe a mesa e na pessoa dele quero saudar todas as lideranças religiosas civis aqui presentes lideranças religiosas eu vejo inúmeros amigos amigas aqui presentes estou vendo aqui na frente o Diácono Zico Gerseli vários outros companheiros companheiras de paróquias aqui da diocese e chegou aqui também o padre Ernesto que está aqui quietinho cadê o padre Ernesto está aqui na frente para qual peço uma salva de palmas e caro bispo amigo Dom Macir Silva faço uso da palavra aqui nesse momento trazendo primeiramente um forte e carinhoso abraço do nosso prefeito Carlinhos Amélia pediu para não falar mas eu vou falar ela está ali brigando no celular que o Carlinhos está correndo vindo de São Paulo tentando chegar aqui na nossa cerimônia para dar um abraço em Dom Macir mas quero fazer uso da palavra você está convocado para vir à mesa acabei de falar que você estava chegando correndo de São Paulo e eu quero aproveitar essa oportunidade portanto já não estou falando em nome do prefeito quero falar aqui como um diocesano amigo de Dom Macir que essa celebração essa cerimônia ela desperta em nós Dom Macir certamente dois sentimentos primeiramente já foi dito aqui eu acho que é muito simbólico esta primeira medalha essa homenagem que é feita pela Câmara medalha João Paulo II medalha da paz eu acho muito simbólico ela ser atribuída a sua pessoa por tudo aquilo que como bispo que como sacerdote afinal foram 27 anos de sacerdócio a serviço da diocese de São José oito anos como bispo então ela é carregada de um simbolismo que traz no seu bojo certamente dois sentimentos um primeiro que é de reconhecimento acho que o sentimento que está em nossos corações aqui hoje pelo reconhecimento principalmente já foi dito aqui o lema de Dom Macir permanecer em mim porque nós não podemos deixar de dizer do legado espiritual que o Dom Macir deixa para a sua grande família diocesana de São José legado também de ação social nós sabemos o quanto que a igreja a diocese tem sido parceira do poder público as várias pastorais os vários ministérios as várias comissões que compõem o grande corpo eclesial da igreja de São José e da cidade circunvizinhas nós sabemos o quanto de serviço é prestado a comunidade joseense então nós queremos agradecer pela sua pessoa pela atividade sempre pronta ativa de acolhimento prestado às nossas lideranças prestado à nossa cidade eu gostaria de dizer também que fica junto com esse sentimento de reconhecimento um sentimento de perda até porque nós entendemos e sabemos que cada pessoa por si ela é irrepetível é única e certamente todo o gesto toda manifestação de afeto de carinho de liderança trazida por Dom Moacir ela ficará aí daqui a pouco com a sua ida para a arquidiocese de Ribeirão Preto ficará aí esse vazio e nós queremos não fará mais parte do nosso cotidiano e nós sabemos então que essa tristeza ela só será recompensada por uma alegria eu arriscaria dizer Dom Moacir que nesse momento a diocese de São José ela chega no equilíbrio missionário me corrija se eu estiver errado porque nós recebemos dois bispos não é isso? Dom Eusébio o Dom Nelson e estamos dando à igreja também na pessoa do Dom Moacir o segundo bispo foi o Dom Dimas Lara que que foi daqui que foi da cidade veio para a cidade se ordenou aqui e nesse momento então Dom Moacir que está indo para a arquidiocese de Ribeirão Preto vai com a nossa saudade com o nosso carinho com o nosso apreço pelo nosso reconhecimento por tudo aquilo que nestes anos à frente da diocese o senhor realizou deixo aqui então um forte abraço de toda a equipe eu ia dizer em nome do prefeito mas ele vai dizer isso pessoalmente mas digo isso em nome de todos aqueles que aqui em São José são testemunhas aí do grande benefício da podemos dizer do grande da grande parceria que a diocese na sua pessoa realizou aos nossos cidadãos joseenses vai com Deus com o nosso abraço e com todo o nosso carinho convidamos para fazer uso da palavra o prefeito Carlinhos de Almeida boa noite a todos eu queria saudar a nossa presidenta a vereadora Amélia na pessoa dela cumprimentar todos os vereadores vereadoras aqui presentes pela iniciativa dessa homenagem que é uma homenagem que realmente expressa um sentimento da cidade não tenho a menor dúvida disso meu caro amigo padre Cândido que foi meu colega de seminário meu caro diácono José Silva Marco Aurélio que acabou de falar nosso secretário professor Garjone Madre Tereza Isabel do Instituto das Pequenas Missionárias eram as pequenas missionárias que serviam no seminário o alimento para nós não é Marco Marco também colega de seminário meu caro José Luiz secretário de defesa de cidadão Dom Moacir eu me lembro quando o padre Moacir foi escolhido bispo e que eu fui visitá-lo e falei Dom Moacir ele falou agora é mesmo porque no tempo de seminário eu fui seminarista junto com Dom Moacir no tempo de seminário nós já olhávamos para ele e víamos não apenas uma vocação sacerdotal mas episcopal e ele se lembrou quando nos nos encontramos logo que ele foi nomeado bispo ele se recordou que certa ocasião lá no seminário vários colegas se juntaram fizeram uma mitra de papel e tentamos colocar na cabeça dele mas ele não deixou ele queria a verdadeira ou não queria ele aguardou a decisão sábia da igreja eu quando entrei no seminário tinha 12 anos de idade era uma criança ainda e eu quero dizer a vocês que eu venho aqui muito mais na qualidade de amigo vocês não imaginam a minha angústia naquele trânsito de São Paulo onde você demora mais de uma hora para ir de um bairro até a marginal do Tietê a minha angústia em chegar aqui para expressar Moacir a minha gratidão a minha admiração o meu respeito muito mais do que como prefeito mas como alguém que acompanhou toda a sua história e sempre viu em você um exemplo um exemplo evidentemente de cristão de sacerdote mas um exemplo de ser humano sempre atencioso ouvindo dando conselhos falando muitas vezes aquilo que as pessoas não querem ouvir mas que é importante que elas ouçam e não há dúvida que o Dom Moacir vai deixar saudade mas eu também não tenho dúvida que ele vai estar sempre aqui conosco nos visitando afinal de contas eu acho que é um presente muito especial para uma diocese para uma comunidade ter um padre da sua diocese da sua comunidade sendo bispo da sua diocese acho que isso é uma coisa muito especial para a nossa comunidade principalmente com a história do Dom Moacir que todos nós conhecemos que saiu de São José já uma vocação adulta lá para o seminário em Taubaté depois de uma experiência inclusive como trabalhador e que certamente isso foi muito importante na sua formação na sua vivência como pastor a gente nunca pode reclamar de não ter vivido as experiências na vida mas sem dúvida nenhuma todas as experiências são importantes para a gente aperfeiçoar a nossa atuação o nosso jeito de ser e sem sombra de dúvida toda essa vida do Dom Moacir as dificuldades que ele teve tudo isso foi importante para formá-lo como eu disse aqui como um cristão exemplar como um sacerdote exemplar como um bispo exemplar e como um ser humano que todos nós admiramos obrigado Dom Moacir o senhor vai cumprir a sua missão o seu mandato da igreja mas não se esqueça dessa cidade venha sempre aqui tomar um café com a gente porque vai ser sempre muito importante para nós ouvir a sua opinião os seus conselhos e ter sempre o seu exemplo para a nossa comunidade muito obrigado gostaríamos de registrar as presenças da vereadora Lucimar Ponciano de Jacareí do secretário de Relações do Trabalho Miranda Web aproveitamos também para ler um telegrama recebido da vossa eminência Dom Moacir Silva associação paulista de medicina cumprimenta a vossa eminência e deseja um santo e profício trabalho na nova missão atendentamente doutor Sérgio dos Passos Ramos presidente recebemos também uma mensagem do padre Afonso Lobato que entregaremos nas mãos do dom Moacir lerei apenas um pedaço dela nesta oportunidade estamos impedidos de comparecer a essa sessão da Câmara Municipal de São José dos Campos que presta uma justiça homenagem ao bispo diocesano Dom Moacir Silva faço questão de manifestar por meio desta mensagem para reconhecer os grandes préstimos que tendo prestado como pastor da nossa igreja um abraço fraterno do padre Afonso Lobato deputado estadual PV senhoras e senhores chegamos ao ápice desse evento é com grande prazer neste instante passaremos as mãos do excelentíssimo reverendíssimo senhor Dom Moacir Silva a medalha da paz Papa João Paulo II pedimos aos veradores presentes que façam a entrega dessa láurea Dom Moacir por gentileza poste em frente à mesa para receber de forma justa e oportuna a homenagem do povo de São José dos Campos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convidamos para que faça o uso da palavra o excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Márcio Silva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sempre me preocupei em não atrapalhar a graça de Deus. Ele me chamou, ele me colocou nos desafios, colocou na missão e é assim também que com essa mesma exposição que eu respondi ao Santo Padre que deixava a minha cidade, deixava a minha diocese para assumir uma outra. Na certeza de que se Deus me chama para essa missão, ele também me dará todas as condições, contanto que eu não atrapalhe a ação dele e esse é o meu esforço de conversão, não atrapalhar a ação de Deus. E quando a gente deixa Deus agir na gente, as coisas vão acontecendo. Por isso eu disse, nesses dias, a cada lugar onde celebro um encontro com o povo, é sempre um reconhecimento de algumas coisas que de fato às vezes me assustam. Mas Deus seja louvado por isso tudo, Deus seja louvado pela presença de vocês, pelo carinho de vocês, continuam sempre no meu coração e na minha oração e também espero continuar no coração e na oração de todos vocês na nova missão que no dia 23, próximo às 10 horas, deveria estar assumindo lá com o povo de Deus e em Ribeirão Preto. Deixo uma diocese composta por seis municípios para assumir uma composta por 20. Deixo uma diocese composta por 44 paróquias para assumir uma com 84. São desafios, tudo novo, minha vida toda foi aqui, como foi ressaltado hoje. A nova missão, de fato é nova. E como sempre tem dito o Papa Francisco, é preciso sair, é preciso sair, é preciso sair. Estou saindo para a nova missão. Obrigado a todos. Ouviremos agora outra apresentação do coral Grupo Encanto da Paróquia Espírito Santo, sob a regência do professor Guilherme e da dona Rosa. Quando Deus habita em meio a nós E percebemos sua voz a nos falar, quase a sussurrar e ouvirmos Sois uma centelha do amor Que arde sempre e é o fulgor da mesma luz Que hoje nos conduz a vida Amigos para sempre, só Deus pode nos tornar A amizade ao novo que os céus faz enxorrar Como torrentes no deserto e eis porque Amigos para sempre Amigos para sempre, só Deus pode nos tornar A amizade ao novo que os céus faz enxorrar Como torrentes no deserto e eis porque Amigos para sempre Quando Deus habita em meio a nós E percebemos sua voz a nos falar, quase a sussurrar e ouvirmos Sois uma centelha do amor Que arde sempre e é o fulgor da mesma luz Que hoje nos conduz a vida Amigos para sempre, só Deus pode nos tornar A amizade ao novo que os céus faz enxorrar Como torrentes no deserto e eis porque Amigos para sempre Amigos para sempre, só Deus pode nos tornar A amizade ao novo que os céus faz enxorrar Como torrentes no deserto e eis porque Amigos para sempre Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada essa solenidade Agradecendo-nos a todos e a todas Boa noite Felicidades, Dom Moacir Encerrada a sessão solene de outorga da Medalha da Paz João Paulo II Ao bispo Dom Moacir, agora arcebispo de Ribeirão Preto Encerramos por aqui a transmissão desta sessão solene Até a próxima, boa noite Amigos para sempre